Avante com todos os quartos Quero gritar campeão E vamos ficar por mais esta taça Vamos rumo negro com garra e com raça Não para de cantar Avante com todos os quartos Quero gritar campeão E vamos ficar por mais esta taça Vamos rumo negro com garra e com raça Não para de cantar Oh 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 Oh, oh, oh